Daqui a pouquinho vocês vão conferir aqui o segundo baile do lojista, comemorando o dia do comerciante, promovido pela Câmara dos Dirigentes Logísticas, que aliás hoje também está completando 52 anos da sua fundação. Mas agora nós vamos ao Tênis Clube, onde a nossa colaboradora Dani Souza esteve acompanhando a festa surpresa que foi realizada para a Cristina Vieira. Vamos ver! Bom, eu tenho certeza que 29 de junho de 2012 será uma data inesquecível para a Cris, que recebeu uma festa surpresa de que, olha só, para quem ia para São Paulo jantar, de repente ter uma festa como essa, Cris, parabéns! A Cris e o Marcão, que é o responsável por tudo isso. Cris, de verdade, você não desconfiou de nada? Conta para a gente! Absolutamente nada! E a minha surpresa maior é ver tantos amigos reunidos que eu não vi há muito tempo, tantas pessoas queridas aqui, eu estou realmente emocionada, estou grata! O Marcão, olha só, teve todo um cuidado, tanto com os amigos, quanto com os colaboradores, para que tudo saísse nos mínimos detalhes e eu tenho certeza que você conseguiu, né Marcão? Graças a Deus, né? Eu fiz questão de levar pessoalmente os convites para que explicasse que ninguém podia falar nada, porque era uma festa surpresa, pedir para que as pessoas chegassem em determinado horário, para a gente chegar depois e acabou dando tudo certo. O que você achou de tudo? O momento que você chegou, eu tenho certeza que deve ter dado aquele apagão, né? Você chega e fala, nossa, o que é isso? Então agora, ao passar dos minutos da festa, que ela está percebendo cada detalhe, o que você achou da decoração, Cris? Lindo, está tudo muito lindo, está tudo muito especial. Ainda estou descobrindo aos poucos as pessoas e muito especial, muito especial esse momento, eu não vou esquecer nunca mais. Vai aproveitar cada minutinho, né Cris? Vou aproveitar. Como é que surgiu essa ideia, Marcão? Na verdade, a gente é uma família que não costuma dar festa, né? E a gente tinha que fazer algo especial. Uma, porque a gente queria reunir muitos amigos que não víamos há muito tempo, muita gente que ajudou a gente na nossa trajetória. E eu tinha que escolher uma data, escolhi a data do aniversário da minha esposa, uma esposa que me segue há 32 anos já, e num caminho que a vida faz com que a gente tenha bons momentos, maus momentos, e ela está sempre nos apoiando. Na verdade, falando em maus momentos, em momentos difíceis, eu acompanhei um pouquinho da história, estudei a história da vida de vocês, que realmente começou com muita dificuldade. E hoje, graças a Deus, com tanto sucesso, Cris empresária, diretora de uma rádio, psicóloga, que reviravolta, graças a Deus, na vida, né Cris? Graças a Deus, graças a Deus. Mas foi tudo com muito trabalho, com muito esforço, com muito amor. Amor acima de tudo. A família é linda, só posso agradecer a Deus a todo momento. E agora eu vou conversar um pouquinho aqui com os filhos da aniversariante, que tiveram todo um cuidado especial para que ela não descobrisse a festa surpresa do dia de hoje, e pelo jeito foi fácil, pelo que a gente estava conversando aqui, além dela ser um pouquinho desligada, vocês fizeram tudo direitinho, né? Com certeza. A gente... foi meio que um esquema de guerra, né? Mas deu tudo certo, ela é um pouquinho desligada, ela estava ainda no salão oito e meia da noite, e os convidados chegando, e a gente, nossa... Ela vai ver os convidados chegando, vai ser um negócio muito... é... uma surpresa muito interessante. E ela não desconfiou de nada. Porque até então, parece que o que tinham combinado, né? Ela e o seu pai, era que iriam jantar em São Paulo nesse dia, né? Era essa a ideia. Eu subi para São Paulo, e aí teve que fazer um esquema meio CIA, sabe? Meio polícia americana. Eu... a gente escondendo atrás do carro. Pô, eu soube que ela estava vindo do salão, e eu estava na rua aqui. Caramba, eu já me escondi atrás do carro. Meio esquema de polícia americana mesmo. Mas eu acho que deu tudo certo. Ela não desconfiou de nada, não. Com certeza. O momento da chegada dela foi muito satisfatório para todos, né? Principalmente para vocês, que são da família. Agora, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia, dessa comemoração surpresa. Na verdade, essa ideia veio do meu pai, né? Ele queria fazer uma surpresa para ela, não sabíamos como. Isso há dois meses atrás. E aí surgiu essa ideia. Falei, pô, vamos fazer uma festa de surpresa? Tá, cadê o salão? Aí chama o organizador, o Márcio. E aí foi assim, as ideias foram surgindo. Aí vamos fazer alguma coisa temática ou não, que ela é diretora da Saudade. E aí foi levando. E foi assim. E como diretora da Rádio Saudade, é provado que ela adora músicas antigas. E pelo que nós estávamos conversando, ela ainda não sabe. Mas vai acontecer ainda essa noite, mais uma surpresa, que é o show do Michael Jackson. Cover, é claro. E ela vai ficar super satisfeita, com certeza, né? Vai, vai. Ela, assim, a minha percepção agora, ela está ainda meio aérea, né? Acabou de chegar, então, naqueles 15 minutos, tremendo. E eu acho que vai ter uma segunda surpresa, que é o Michael, né? E ela adora, ela vai dançar, vai se esbaldar. E vai ser muito legal. E além de psicóloga, empresária, e ainda diretora de uma rádio, quer dizer, tem praticamente todo o tempo aí, tomado com muito trabalho, muita dedicação. Com certeza, mas ela sempre foi uma mãezona, consegue se dedicar muito a gente. A gente não tem do que reclamar dela, é uma super mãe. E o relacionamento em casa, então, vamos aproveitar aqui, né? E fazer uma declaração para a mãe. O relacionamento em casa é maravilhoso. Com todo esse trabalho, com toda essa dedicação, ela consegue ter um resultado maravilhoso dentro de casa. Com certeza, consegue. E ressaltando, tem os irmãos, né? Na verdade, é o Robinho e a Suzy. São dois cachorrinhos, dois cachorrinhos da raça Yorkshire. É um casal de cachorros? Não, na verdade, é a mãe e o filho. Ainda adotou mais uma família. Eu agradeço a entrevista de vocês. Parabéns que vocês fizeram tudo da melhor forma possível. Agora vamos curtir um pouquinho, né? Vamos lá, vamos curtir, vamos dançar. Ao som do Michael Jackson. E agora eu vou conversar um pouquinho com Gastone Higgins, que olha só, há mais de 20 anos, é amigo do casal do Marcão e da Cris, e tem muita história para contar. Mas olha só, já vou te perguntar logo de cara, o que você lembra, assim, de uma passagem, de uma história bacana do casal? Eu gostaria primeiro de dizer que esse é um instante que a gente está celebrando. É o sucesso de um casal. Existe um lugar comum que diz que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher, etc. Mas aqui, no caso, a coisa é muito específica. A esposa do Marcão é muito mais do que um simples apoio, muito mais do que uma coluna mestra. Ela é uma companheira e que em toda a sua vida mistura o esforço, o sacrifício, eu diria que a modéstia de ambos, que conseguiram construir o que hoje já é um patrimônio respeitável e, principalmente, uma expectativa muito grande de um sucesso profissional de ambos. E com uma estrutura familiar tão maravilhosa também, né, Gastoni? Que é um dos fatores mais importantes, né? Olha, eu acho que também muito. Situando na simplicidade, na candura, na cordialidade dos dois, não há quem os conheça que não goste deles e que não tenha sentido a empatia por ambos. E eles têm gestos. Deixa eu contar rapidamente um. Tínhamos ido a Las Vegas, onde se dá internacionalmente, todo ano, uma grande feira de eletroeletrônica em matéria de rádio e televisão. E, na volta, o meu querido amigo trouxe apenas uma lembrança para a esposa. Um moderno naquela época, um DVD. Era uma coisa revolucionária. DVD portátil, etc. E, sabe, ele não se preocupava com o que tinha na valise dele. Se preocupava com o embrulho inalfântico, ele suava frio e dizia Será que vão me tentar desembarcar com esse DVD? Eu preciso levar esse DVD. Eu preciso entregar isso para minha esposa. E eu vejo isso, a imagem não só da ternura, da simplicidade, mas da honestidade e do comportamento. E do amor dos dois. Se merece. Muita felicidade, muitos votos de que eles tenham pleno sucesso em toda a sua vida. E agora é um enorme prazer conversar aqui com a Elidia Mansour, que é lógico que não iria ficar de fora dessa festa maravilhosa. Que surpresa para a Cris. E a Elidia, pelo que nós estávamos conversando, acompanha bem de pertinho toda a trajetória desse casal e dessa família maravilhosa, né, Elidia? É, nós conhecemos esse casal desde praticamente moleques, né? O Marcão está com a gente há muito tempo, desde a Rádio Cultura. E a gente tem acompanhado, assim, o crescimento de toda a família. E ele é o nosso. Nós somos amigos, somos vizinhos na Riviera, que é um prazer. A gente tem um convívio muito gostoso. E ele é parceiro. Ele é... E a Cristina, que é um doce, né? É um exemplo de mãe, de esposa, de companheira, guerreira, né? Que educou esses meninos lindos aí, com as norinhas. Eu acho que é uma família muito bonita. A gente fica muito feliz de estar junto com eles. Parabéns, viu, Cristina? Você é um orgulho pra gente. E com certeza, ela não desconfiou de nada. A chegada dela foi realmente triunfal. Foi maravilhosa. Agora, Elidia, o que você achou do tema da festa? Bom, ela, como diretora da Rádio Saudade, adora, né, essa coisa de músicas antigas e tal. E o tema da festa está maravilhoso. Com os vários discos, LPs antigos, né? O tema está demais, né, Elidia? Tinha que ser, tinha que ser, né? Eu acho que está super dentro. As músicas aqui dos anos 70 tem muito a ver com a nossa história, né? Foi uma festa que está sendo cuidada nos mínimos detalhes. Desde o convite, ao som, o tema, mesa de bolo maravilhosa aqui, uma tentação. Então, são todos os detalhes, as cores e a recepção, né? Está muito lindo. Está de parabéns. Cristina merece isso e muito mais. Tchau, 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 tchau.